E aí menininhos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Caveira Tech, meu nome é Guilherme e no vídeo de hoje eu vou começar a série, finalmente né, a série de vulnerabilidades web. Esse é o primeiro vídeo da série, pretendo trazer aí uns 6, 8 vídeos, não sei, mais ou menos. E nesses vídeos, como o nome diz, já vou focar em vulnerabilidades web, em invasão de servidores web. E já que a gente está começando, vamos começar do começo, né, vamos começar do básico. Hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar uma ferramenta chamada RUIS, como fazer um footprint de servidores, né. Ou seja, footprint quer dizer pegada em inglês, como vamos reconhecer o servidor, o que dá para a gente buscar, saber o verdadeiro IP do servidor, quais sites estão hospedados naquele servidor também, entendeu. Se existem vários sites do mesmo servidor, descobrir informações sobre o dono do site, etc, né. Mas antes, se você ainda não curtiu a nossa página aqui no Facebook, curta facebook.com.br caveira.tech E lembrando também que eu estou precisando de membros VIP para me ajudar a manter o fórum. O fórum está passando por dificuldades graças ao dólar, né. E estou precisando de membros VIP, né, para ajudar a manter tudo isso, inclusive as videoaulas, né. Criei as metas, tudo mais, né, já falei em vídeos passados. E se você foi ajudado por esse vídeo ou por algum outro vídeo aqui do canal, né, e deseja ajudar a gente a continuar, entra aí no link que está aí na descrição e se torne membro VIP que você vai ajudar bastante, né. É bem tranquilo e você vai ajudar muito. Bom, vamos começar o vídeo então. A primeira coisa que eu quero apresentar a vocês é uma ferramenta chamada RUIS. Pode ser que muita gente aí já conheça, mas tenho certeza que muita gente não conhece, né. O RUIS, ela é uma ferramenta que existe desde os primórdios da internet, para você consultar um banco de dados onde estão cadastrados todos os domínios da internet. Ou seja, globo.com, nasa.com, sei lá. Todos esses domínios, eles estão cadastrados em algum lugar. Esses domínios querem dizer o quê? Que esses nomes são referenciados para um certo IP, que é onde está o servidor, né. É um pouco mais complexo que isso, existem servidores DNS, etc. Mas eu não vou aprofundar nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, né. Eu vou ensinar a usar a ferramenta em si. Mais para frente, talvez, eu ensine mais sobre servidores DNS, name servers, né, etc. Bom, essa ferramenta é muito útil, porque a gente vai descobrir, né, algumas informações bem relevantes sobre o servidor. Então, eu vou pegar aqui um nome de domínio. É, vou deixar o link aí na descrição desse site aqui, ru.is barra ruis, né. E você vai colocar aqui o nome de domínio. É, não existe só esse site, existem infinitos sites aí que você pode fazer a mesma coisa, né. E dá um ruis lookup. Aqui ele vai me retornar muitas informações sobre os servidores, né, como os name servers, ou seja, quais são os servidores que estão retornando o IP da máquina onde está hospedado o site da Globo, né. Aqui mais para baixo, nós podemos ver mais informações, né, como por exemplo, qual é o nome do registrante, né, aqui. TV Globo LTDA, né. Aqui nós podemos ver o endereço, né, então, é, cidade, etc, né. É, inclusive até o telefone. Tá aqui o telefone, se você quiser ligar lá na Globo, pode ligar nisso daqui. Aqui tá, regina.sampai.tvglobo.com.br. É, foi o nome da pessoa que registrou, né. Tem aqui as informações sobre ela e tem outros e-mails aqui. Ou seja, a partir desse ruis, você consegue determinar várias informações do seu alvo, né, como o nome da pessoa, até mesmo o número do documento, né. E se você quiser saber de um site, por exemplo, .com.br, esse ruis aqui, ele é melhor para sites, domínios internacionais, .com, sem o BR na frente, né, .com, .net, .org. E para os sites brasileiros, eles são cadastrados nesse site aqui, registro.br. Inclusive, se você quiser ter o seu domínio, você tem que entrar aqui no registro.br para registrar seu domínio, .com.br, né. E lá nele, tem essa abinha aqui, ó, tecnologia, e depois você vem aqui em ferramentas. E aqui dentro de ferramentas tem o diretório ruis, né, que é exatamente aquilo que a gente fez ali, só que para sites exclusivamente brasileiros, né. Então, vamos ver aí o site também, por exemplo, G1, né. E aqui a gente pode ver que o titular é Globo Comunicação e Participações, né, e aqui tem até o documento, que no caso seria um CNPJ, é, dessa empresa aqui, né. Aqui estão os nameservers dos servidores DNS e tal, né, e aqui mais ou menos a Regina Sampaio, que foi ela que registrou, né, em 1999. Não sei se foi ela que registrou, mas esse domínio foi registrado desde 1999. Aliás, esse contato existe desde 1999. O domínio, vamos ver o domínio desde quanto que existe. Aqui não tem a informação. Ah, tá aqui, ó, 2006, né. Ele expira em 2017, né. E outra coisa, aqui dá para a gente ver um ruis desse aqui mais completo. Se você vir aqui, ó, versão com informações de contato. Aqui você vai pegar as informações de contato, né. Então, vamos botar aqui novamente um ponto.br. E aqui você tem que responder, assim, ó, quais são os quatro primeiros caracteres. É 58ZF. Consultar. Beleza. Bom, aqui, ó, a gente já tem o telefone também, entendeu? O endereço, né. E as outras informações de sempre, né. E outra coisa muito interessante também, uma coisa muito, realmente muito interessante, é você saber se a mesma pessoa, a mesma empresa tem mais domínios registrados aqui. Para isso aqui, ó, o Registro.br facilita bastante. Basta você vir e procurar pelo documento aqui, ó. Você clica no documento, né, deixa eu... Mas deixa eu voltar, porque aqui está no detalhado. Tirar do detalhado, para ele não ficar me perguntando aquelas letrinhas. Vou clicar aqui no documento e ele vai me dar todos os domínios que essa pessoa, que essa mesma pessoa, essa mesma empresa registrou. No caso ali, se fosse uma pessoa, seria um CPF, não um CNPJ, igual está aqui, né. Olha só, é pouca coisa, ó, pouco domínio aqui da Globo, ó. Entendeu? Então, existem grandes chances desses domínios, e os sites que correspondem a esses domínios, estarem hospedados no mesmo servidor, né. Ou muitos deles num servidor, muitos deles em outro, muitos deles em outro. Mas existem grandes chances deles estarem no mesmo servidor. Porque, como a Globo é uma empresa muito grande, eles devem ter muitos servidores, inclusive devem ter um proxy reverso ali, pra proteger os servidores deles, Faro, tudo mais, né. E diversos servidores. Agora, se for uma empresa menor, ou uma pessoa, ela vai ter mais de um site, mas, provavelmente, eles vão estar todos no mesmo lugar. Porque isso, o cara vai cortar gasto com isso, né. Ou seja, você invadindo um site desse, ou o site apresentando uma falha, pode ser que ele comprometa o servidor todo. Ou seja, os outros sites vão ficar comprometidos também, né. Então, você tem que sempre ficar ligado com isso, em relação a essa parte de segurança, né. Então, se você tiver uma coisa vulnerável dentro de um servidor, pode ser que você comprometa todos os outros sites que estejam ali. E aqui tem uma outra ferramenta também, que faz mais ou menos a mesma coisa que a gente fez agora, é investigar mais a fundo o domínio, descobrir quais são os domínios que, podem estar hospedados no mesmo servidor, né. Ele vai pegar o IP, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o IP desse servidor, e vai procurar quais domínios estão apontando para aquele IP. Então, aqui a gente pode vir e colocar o G1 novamente, e vamos checar. Pronto, ele vai voltar uma porrada de site aqui, ó. Pode ver, ó. Movimento, empreguetes, EPTV, G1 Carro, você pode ver, né, que ele tem uma grande chance de acerto ao sexo. Por que que tá em vermelho aqui? Será que eu já entrei? Não, acho que é porque mostra que tem conteúdo dado no YouTube. Juro por Deus que eu não cliquei aqui. Eu vou clicar, vamos clicar. Porra, deu errado, cara. Pode ver aqui que ele até redirecionou para uma outra coisa aqui, mas não entrou em nada. Sacanagem. Beleza. Agora eu vou mostrar mais um truquezinho para vocês, que tudo isso que eu fiz agora, que você pode fazer pela linha de comando no Linux. Aqui eu tô utilizando o Kali Linux. Se você quiser aprender a instalar o Kali Linux, vou deixar o link aí na descrição para um vídeo que eu já ensinei. Deixa eu limpar aqui. Então, vamos lá. Existe um comandinho que chama dig, né. Esse comandinho, ele vai tentar procurar... Aliás, deixa eu mostrar o Ruiz primeiro. Existe um comandinho que chama Ruiz, né, que é exatamente aquilo que a gente tava fazendo ali. Se eu colocar um Ruiz aqui, g1.com.br, ele vai me retornar exatamente tudo aquilo lá, que ele me mostrou naquela página, né. Então, você pode fazer isso direto da linha de comando. Se for um cara das antigas aí, né. E também existe um comandinho que chama dig, que ele vai te retornar informações sobre a tabela DNS. Não todas as informações, mas as informações que tiverem disponíveis. Isso aqui vai ser muito útil para você fazer o footprint do seu servidor. Lembrando, pessoal, que o footprint é você reconhecer tudo que tem rodando ali no servidor, a arquitetura, etc. Isso daqui é apenas uma parte do footprint, que é o Ruiz, né, as tabelas DNS, o NSLOOKUP, o IPReverse, tudo mais, entendeu? Mas existe, assim, diversas técnicas de footprint que você vai fazendo. Como eu estou focando em vulnerabilidades web, eu vou focar na web mesmo, né, no serviço Ruiz. Aqui eu coloco o N. Esse aqui é o tipo, né, da tabela que eu quero. Se é MX, se é SOA, se é TXT, se é CA, né. O tipo de entrada na tabela DNS. Se você não sabe sobre a tabela DNS, tem uma pesquisadinha aí que a tabela DNS é onde referenciar, meu servidor de e-mail é esse, meu servidor web é esse. e mostra os IPs, né. E aqui a gente coloca o G1, né. Beleza. Ele retornou aqui alguns resultados, né, não muita coisa, mas aqui, por exemplo, essas entradas A, a gente sabe que é o IP que ele referencia quando você digita G1.com.br, né. Por exemplo, se a gente colocar aqui ping G1.com.br, ele me retornou esse IP. Que é exatamente o que está mostrando aqui. Esses NS são os servidores de... São os nameservers, né, os servidores de nome. E aqui nesse TXT é uma entrada que a gente pode pegar algumas informações também. A gente pode ver que ele tem uma rede interna aqui, ó. Eles têm uma rede interna aqui, esse 201.7.176, né. Pode ver, pode ser que isso aqui seja apenas uma autorização para alguma coisa. Eu não sei exatamente o que é isso aqui. É que a gente pode ver que eles usam os serviços do Google, né. como... como e-mail. Pode ver aqui que tem uma referência do Google aqui, né. Então, quer dizer que eles utilizam o Meconews do Google como e-mail deles. Vamos tentar aqui, por exemplo, o Globo.com. Não, no DIC. Globo.com. Opa, a gente conseguiu mais coisa aqui, hein. Aqui, ó. Servidor MX, né. A gente pode ver que, por exemplo, a arroba globo.com acaba utilizando o serviço do Google, né. Os servidores do Google e o Gmail para empresas como e-mail. Então, assim, apesar da Globo ter o serviço dela, a Globo, a Globo.com, na verdade, toda a infraestrutura por trás daquilo ali é o Google que está fornecendo, né. Aqui a gente tem mais um A, né, mas é um name server. Pode ver aqui, NS1, né. E por aqui a gente consegue diversas informações. Bom, por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, né. Porque isso aqui é o início de um ataque. Você descobrir ali quais são os IPs que a máquina está utilizando, etc. Né, se existem outros sites na mesma rede, etc. Nas próximas aulas eu vou ensinar vocês o que fazer com essas informações todas que a gente coletou aqui, né. Lógico que eu não vou invadir o site da Globo. Isso aqui não é um vídeo sobre invasão nem nada. É mais um vídeo, sim, sobre... Mais um vídeo informativo mostrando algumas ferramentas que existem. Talvez vocês não saibam que existam, né. Então fica ligado aí. Toda semana eu vou trazer vídeo novo. Se quiser ajudar, se torna um membro VIP. Porque eu estou quebrado, entendeu. Então me ajuda, porra. Segue no Facebook. Dá joinha aí no vídeo para ajudar. Compartilha também com seus amiguinhos. Na escola, né, da quinta série. E um beijo no coração, menininhos. E um beijo no coração, menininhos. E um beijo no coração. E um beijo no coração.